Bom dia, minha gente. Bom dia, bom dia. Oito e seis da manhã. Ainda não dormi, mas vou dormir já já. Mas não poderia deixar de deixar essa mensagem pra vocês. Por tudo que tá acontecendo, porque viralizou. E eu quero dizer pra vocês primeiro que a Ivete é uma fofa, eu amo. É uma amiga querida de anos. É uma fofa. Me honrou muito. Parou o trio na frente do camarote e só falou da minha história de primeira cantora de trio. Linda, maravilhosa. Foi lindo, lindo, lindo. E de repente, quando ia parando, eu ouvi no meu ouvido direito. O pai falar, fala, fala tudo. Agora, o que eu posso fazer, gente? Eu sou do Matrix. Sou rockstora, punkstora, popstora. Eu tenho que obedecer. E eu obedeci coisas que eu já havia ouvido há muito tempo. E a minha boca falou do apocalipse e do arrebatamento. Eu quero dizer pra vocês o seguinte. O mundo tá louco. O apocalipse tem que acontecer. Não tem jeito. É a única maneira de Deus interferir no meio da Terra. Porque os anjos caídos já estão tudo aqui embaixo, já tá virando zona. E o arrebatamento? O que é isso? Isso é maravilhoso. É pras pessoas do bem seremos arrebatados. Dê ouvido aos apóstolos. Dê ouvido ao que está escrito. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Sabe, no tempo de Noé foi muito pior. Ninguém quase queria ouvir. Foram 100 anos. Mas nós temos agora essa oportunidade. Se liga, bicho. Se liga.